Quem disse que domingo não é dia de pedalar se engana. Os membros da Igreja Metodista Wesleyana se organizaram nesse final de semana para realizar a sexta edição do Rally Evangélico de Bike. Esse evento tem algumas finalidades. Primeiro dela, a arrecadação de alimento para ajudar famílias carentes. Nós temos um projeto que nós sustentamos várias famílias mensalmente e esse projeto nos ajuda a atender outras famílias. A segunda é a interação, a questão de não só a comunidade da Igreja, mas todos os vizinhos, as comunidades pessoal de Rolim de Moura, que são amigos, são amigos, membros da nossa Igreja, que geram uma comunhão, que isso é muito importante. Nessa participação também gera o quê? A unidade. Nós temos que entender que nós somos um, nós não podemos ter acepção de pessoas. Nós nos tornamos um, juntamos, tornamos uma equipe, um ajudando o outro, e no final gera uma comunhão tão linda e maravilhosa. E acabamos que nós conhecemos muitas pessoas através desse projeto. E a outra coisa é a atividade física, né? O corpo e nós temos a atividade física, que o trajeto é muito legal, que é feito o trajeto antes. Depois, no meio do percurso, nós paramos para um lanche e onde nós ministramos algumas palestras. Nós falamos sobre drogas, nós falamos sobre a importância do filho em obediência aos pais, nós falamos o importante da palavra de Deus na vida da pessoa. Enfim, ela é uma atividade muito importante, é o sexto, né, esse ano. E é uma atividade que tem trazido muitos resultados positivos, não só para a nossa Igreja, mas como outras pessoas que têm nos acompanhado. É um evento, assim, atípico, que todo ano a gente, além de escolher cores diferentes, a gente escolhe trajetos diferentes, para promover essa adrenalina mesmo, esse medo do novo, e onde é que vai ser. Então o pessoal sempre fica apreensivo, para poder saber qual o trajeto que a gente vai fazer, quantos quilômetros, como que vai ser. A gente sempre mantém alguma coisa em segredo, em sigilo, para que tenha essa surpresa nas horas certas. O Rali já é tradição para os membros da Igreja. É um dos mais aguardados do ano, e sempre traz um percurso inovador, e denominado Rali das Cores, nesse ano de 2019. Cerca de 15 quilômetros foram percorridos. Pegar essa rua Rio Verde até a Brasília. Até o final da Brasília, a gente vai pegar a esquerda, vamos andar em torno de 700 metros, e vamos pegar uma travessão com o objetivo de sair lá na 180. Mas nesse percurso, nós vamos passar por uma área bem hostil mesmo, tem que cruzar um rio, onde a gente vai fazer uma parada para o pessoal descansar, lavar a bike, porque vai travar os pneus com terra, lama, e também servir uma água para eles, uma banana, dar uma hidratada, para depois seguir em frente e chegar até a 180. A 180 a gente vai pegar a 180 em direção à RO 010, e vai retornar até a cidade novamente. Atletas de todas as idades chegavam a todo momento trazendo os alimentos, e com bastante ansiedade para pedalar, principalmente as crianças. Essa é a primeira vez que eu estou participando. E o que você fez para poder participar? Para poder participar, eu acordei cedo, trouxe um quilo de alimento, dois para mim, e é só isso, simples. E aí você já estava preparado com a sua bike, tudo organizado? Sim, eu me preparei uma semana antes, escolhi a roupa, escolhi o tênis, e principalmente o alimento. Estava ansiosa? Estou sabendo que você cobrou a semana inteira, o seu pai, sua mamãe, para você vir pedalar, né? Uhum. É mesmo? Mas por que essa ansiedade toda? É para interagir com o grupo? O que é? Andar de bicicleta, que eu nunca mais andei. E essa é uma oportunidade? Uhum. Está gostando? Está ansiosa de novo para poder sair daqui já? Uhum. E você vai conseguir fazer o percurso todo? Ela me cobrando, me cobrando, e inclusive eu tive que prestar uma bicicleta para ela participar, né? Mas deu certo, a gente está aqui, vai ser muito bom. Já em quantas edições vocês participam? Bom, eu é a segunda edição que eu participo, né? Mas essa é a sexta edição. E ela estava ansiosa há meses, há semanas já? Estava ansiosa, eu tive que providenciar uma bicicleta, arrumar a bicicleta para ela. E aqui ela está te cobrando a todo momento, que horas vai começar? Pois é. E pedalando, está aí para cima e para baixo, pedalando, eu falando para ela, ó, guarda a energia para pedalar. Seu ano já, é muito bom, vocês aqui poder mais umas, da igreja, outros pessoal também, vai tudo, a gente da igreja vai ser isso aí, né? Está muito bom, sou muito alegre por isso. Legenda Adriana Zanotto